Pode ir, pode subir mais um pouco, TP. Aí, ó, aí, aí. Agora vai! É a EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve, pessoal, beleza? Eu posso falar também aloha. Calma aí que eu explico. É que as Olimpíadas desse ano, lá no Japão, vão ter uma vibe, tipo assim, pé na areia. Estagiário, joga a prancha pra gente aí. Por motivos de orçamento, não teremos prancha pra fazer essa cena. O surf vai estrear como modalidade olímpica em solo japonês. Quem diria, hein, rapaz? Surfe na terra do sol nascente. Então prepara o protetor solar, pega a sua prancha e bora conhecer o esporte. Tô brincando, não precisa pegar nada disso pra assistir esse vídeo. Vamos nessa! As competições no surf acontecem em baterias que duram cerca de 30 minutos. A produção tá colocando bateria aqui atrás. Tá, tá? Sabia. Cada bateria tem entre 2 e 5 atletas. Eles vão ser avaliados pelas técnicas e manobras apresentadas. Além da execução, criatividade e dificuldade dos movimentos. Quem não consegue... E assim a competição vai avançando até conhecermos o campeão. Prazer. O Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira não estão aqui à toa. Eles são os campeões mundiais de 2018 e 2019. Eles fazem parte da tempestade brasileira, ou em inglês, o Brazilian Storm. Gostou, né? Gostou do inglês, né? Que é the books on the table, rapaz. Tá pensando o quê? Thank you, teacher. O Medina, diga-se de passagem, é bicampeão mundial. Ele também foi campeão em 2014. Além disso, ele é o atual líder do ranking mundial. Cara, é bom, hein? Mas ele não é o único brasileiro no topo, não. O Ítalo Ferreira é o vice-líder do ranking mundial e foi campeão em 2019. Mas um detalhe, como a temporada do Mundial de Surf foi cancelada em 2020, sempre por causa dele, né? Por causa do coronavírus, a gente pode dizer que chegamos nas Olimpíadas com os últimos dois campeões mundiais de surf. Ouvir pódio aí, hein? Ouvir pódio? Acho que vai rolar, hein? Próximo é o time Brasil no surf. A gente tem a Tatiana Weston Webb, que acumula uma vitória e um terceiro lugar nas competições de 2021 e está em quarto lugar no ranking mundial feminino. A gente tem também a cearense Silvana Lima. Ela conseguiu a vaga nessas Olimpíadas ao chegar nas oitavas de final da etapa de Maui, do Circuito Mundial de Surf, lá no Havaí. Então fica ligado, hein? A partir do dia 25 de julho, a praia de Kitsurigasaki vai ser a casa do surf no Japão. E a gente vai ficar de olho. Beleza, galera? Então ativa as notificações, dá o like no vídeo e acompanha a gente na hashtag EBC em Tóquio. Beleza? Valeu e até a próxima.